Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact, um vídeo importante falando se você precisa ou não do Ayato. Praticamente o personagem tá esquecido, porque outros estão muito mais hypado, né? Acaba que a galera esquece que ele vai vir junto com a Hyde. E ele vai vir, e é um personagem na minha opinião bom, tá? Ele é um personagem bom, mas eu não acho que ele seja tão essencial, eu não acho ele tão importante, vocês vão entender porquê. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Bom, o Ayato tem uma das melhores gameplays do jogo, é o personagem mais rápido do jogo disparadamente, não tem escaramouço, não tem sino, eles não são mais rápidos que o Ayato, tá? Você nem vê os golpes no Ayato quando ele tá no E, então é um personagem muito veloz, gameplay dele é muito satisfatória. Eu só não pego ele porque eu tenho outras prioridades, mas é um personagem que eu quero pegar, né? Talvez até dê tiro nele, porque é um personagem gostoso de jogar, tá? E assim, na minha opinião, em questão de build, ele é super versátil. Eu acho um boneco de Hydra, assim, muito versátil. Lembrando que o elemento dele é Hydra, então isso é importante também, que Hydra hoje é um dos melhores elementos, tá? Então assim, questão de build, ele é muito versátil. Tem várias armas pra ele, eu considero o Ayato como um boneco free to play, cara. Porque ele é um personagem que tem muita boa arma e muito, muito set pra você mesclar. Por exemplo, você pode botar Paimon, você pode botar a arma do evento do Kazura que deu, você pode botar rugido, você pode usar o do passe, você dá uma porrada de arma pra botar nele, tá? E artefatos, mais ainda, você pode botar o set dele, você pode botar Hydra e Gladiador, você pode botar, é... qual o outro? Calma aí, cara. Hydra e Gladiador, o set dele, Full Gladiador, ele tem um monte de sets, cara. Praticamente todos eles funcionam muito bem, tá? E a diferença é mínima. Então você não vai ter aquele negócio, ah, igual, por exemplo, a Heide, que só presta com selo. Não, você pode mesclar Full Gladiador, Gladiador e Hydro, o set dele completo, Reminiscência também, que funciona. Então assim, ele é muito versátil, tá? Agora, o que quebra ele, na minha opinião, é a formação de time e o dano. A gente sabe que o dano dele não é tão quebrado, mas é um personagem que compensa com a sua velocidade, tá? E por que que eu falo que ele não é tão essencial? Porque ele não faz o que o Chiquinho e o que o Mayolan faz. E o Shield ainda é melhor que ele, porque o Shield é mais forte, né? Então assim, jogar com o Shield e com o Ayato é uma boa satisfação. Os dois tem a gameplay muito boa. Mas em questão de ser melhor, eu acho o Shield ainda acima do Ayato, tá? Mas assim, o Ayato tem a gameplay boa. É versátil, é um boneco barato. Se você botar a espada da Paimon nele, automaticamente ele já fica bom, porque você vai conseguir muito dano crítico, então você vai conseguir ter ali um stat legal. Você tem vários artefatos, o que quebra ele, como eu falei, é o dano. Ele não tem um dano absurdo, o Shield é mais forte que ele. Ele não tem uma versatilidade de time. Ele tem uma porrada de time, mas ele não é versátil igual o Zonglin, uma Raiden, igual o Chiquinho, igual uma Xingling, igual o Kazurra. Ele não é esses personagens, tá? Não é tão versátil assim. Porém, o ponto forte dele... Cara, o Ayato praticamente é a mesma tecla dos Karamuxas. O Skaramuxa é forte, o Ayato é fortinho. Forte, forte, enfim. Quem pega o Skaramuxa e braba, todo mundo pegou o Skaramuxa por causa disso, o Ayato é a mesma coisa. Então, se eu fosse comparar com alguém do jogo, eu comparei o Ayato com o Skaramuxa. Em questão de pegar, por quê? A maioria prioriza o gameplay do que o personagem em si, só que ele ainda é até mais versátil que o Skaramuxa. Então, se você pegou o Skaramuxa, praticamente você pode pegar o Ayato. O critério praticamente é o mesmo. Apesar do Ayato ser mais versátil de build e de time do que o Skaramuxa, tá? Então, assim, é um personagem que, assim, eu quero atirar futuramente. Agora, você precisa... Você tá começando o jogo agora. Lembrando, cada um pega o personagem que quer. Porém, a galera que tá começando agora... Ah, ele quer o DPS, eu sei que ele é DPS e tal. E aí, pega ele, cara, eu acho que tem outros personagens que vão te ajudar mais. Uma Rutal, uma Raiden. Esses personagens vão te ajudar mais. Principalmente no início do jogo. Porém, se você é uma pessoa que prioriza gameplay, você vai de Ayato. Não tô falando o Ayato é Raiden, o Ayato e não sei quem. Não tô comparando ele com ninguém. Só tô falando pra aqueles que têm interesse no Ayato se vale a pena pegar ou não. Vale a pena... Vale a pena pegar? Vale. Porém, se você priorizar gameplay e se você não tiver outras prioridades. Porque eu não acho um boneco essencial. Eu acho um boneco bom, legal, forte. Passa no abismo, tá? É satisfatório de jogar, mas eu não acho ele essencial. Ah, Rei, mas o que é essencial pra vocês? Onglic, Azul, Yelan, Raiden, mais quem? Vente, Nahida. Esses são personagens essenciais. Tá? Yelan. Yelan acho que se tem, né? Esses são personagens essenciais. A Yaka. Então, assim, ele não é essencial. Mas vale a pena. Não tô desmerecendo o boneco. Tô falando que você pode pegar, vale a pena e é legal jogar com ele. Porém, não vejo como personagem essencial. Tudo, você faz as coisas de Aydro sem ele tranquilamente. Ó, se você já tem o Chiquinho, você já faz tudo de Aydro. Se você tem Elan e Chiquinho, você nunca mais vai usar Aydro na tua vida. Mas se você tiver Kokome também, com muita tristeza falando isso, você também não precisa dele. Então, assim, eu acho que o personagem de Aydro, assim, limitado, que menos vale a pena. O Shield vale mais a pena que ele. A Nilou vale mais a pena que ele. Eu acho que todos os personagens limitados de Aydro valem mais a pena que o Yato. Sinceramente. Agora, se você falar gameplay, aí ele é o personagem de Aydro que é a melhor gameplay. Mais satisfatória. Tá? E é um personagem barato. É sempre bom a gente pegar personagem barato. Então, se você pegar ele, você vai conseguir buildar ele certinho e tudo mais com uma facilidade tranquila. de artefato, de arma e de status também. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!